Thor é uma figura mitológica ligada às religiosidades dos povos escandinavos e germânicos antes e durante o processo de cristianização da Europa. Suas histórias e aparições na literatura foram diversas ao longo do medievalismo e em diante. Entretanto, somente em meados de 1962 ele passaria a ser um personagem reconhecido mundialmente como ícone pop. Isso se deve à mente criativa de Stan Lee e ao afiado lápis de Jack Kirby, que se inspiraram nesse deus nórdico antigo para criar um personagem de aspecto humano que pudesse rivalizar com o incrível Hulk. Nasce então na revista Journey into Mystery nº 83 o poderoso Thor, um personagem que logo ganhou popularidade impressionante e que gerou um sem número de aventuras para quadrinhos, séries de televisão e, é claro, para o cinema. Mas, se por um lado a Marvel Comics estimulou um interesse imenso na mitologia nórdica, também cristalizou uma imagem desse deus muito diferente de suas raízes milenares. Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça em um universo de gigantes e aventuras, criaturas poderosas e adaptações duvidosas. Afinal, é hora de descobrir quem realmente é Thor. Bom, para nós entendermos quem foi Thor, temos que desmontar algumas noções gerais do personagem que nos foram apresentadas pela Marvel. Em outras palavras, nós temos que definir quem não foi o Thor. Ele não foi um deus loiro e bombado. Ele não era irmão de Loki e tampouco dependia do martelo para obter o seu poder do trovão. Thor Odinson foi o primogênito do pai de todos, originado da união de Odin com a própria terra. Seus verdadeiros irmãos vieram logo em seguida, da união de seu pai com a deusa Frigg, Baldur ou Baldr e Hodor, ambos poderosos e importantes deuses. Como já dissemos, Loki não era irmão do Thor. Tampouco filho adotivo de Odin, mas um descendente dos gigantes que por acaso era bastante próximo dos Aesir e que participou de muitas aventuras com Thor, o que pode ter estimulado essa ideia de irmandade. Do ponto de vista estético, a Marvel também tomou algumas liberdades ao traduzir o personagem que, distante do visual conhecido por todos, tratava-se de um sujeito ruivo, barbudo e imenso. Também era famosamente conhecido como um colossal bebedor, além de um glutão de apetite voraz. Capacidades, no seu caso, ligados à vitalidade e força. Em termos de personalidade, ele seria temperamental e pouco sofisticado, um sujeito franco e intempestivo, o que faz todo sentido para um deus com as suas capacidades específicas. Mas, ainda que ele seja lembrado como o deus dos trovões e tempestades, era celebrado e cultuado em todo tipo de atividade. Sem contar que, por ser um deus de caráter menos aristocrático do que Odin, templos e amuletos em sua homenagem se encontravam com muito mais frequência e tinham vários propósitos. Por exemplo, visto que era uma divindade dos céus, ligada ao tempo e à fertilidade em geral, essa entidade era celebrada em cerimônias de casamento. É, pois é, Thor era um deus casamenteiro. Também era objeto de culto de agricultores e navegadores, cujas vidas poderiam ser salvas ou destruídas a depender do clima e das chuvas. Ajuda muito ter o deus dos céus e das tempestades ao seu lado. Sem contar que, por ser um guerreiro protetor dos deuses, mesmo sem ser um deus da guerra, guerreiros carregavam amuletos em sua homenagem, cordões com pequenos martelos. Existem historiadores que dizem que o hábito de carregar cordões com martelo de Thor teria sido uma reação dos pagãos aos frequentes avanços do cristianismo, cujos seguidores amarravam cruzes em seus pescoços. A real é que muitos dos ritos dessas distintas mitologias acabaram se misturando nas regiões em que elas coexistiram. Aliás, em razão de muitos dos registros referentes a essa entidade terem sido feitos por cristãos, a personalidade dele se tornou bem mais cômica do que provavelmente seria em seu contexto original. Mas, para além de tudo isso, em muitos casos, ele é descrito como um grande guerreiro do passado que teria sido transformado em objeto de culto. Isso pode ser uma consequência da antipatia dos cristãos por entidades pagãs. Transformar o deus em humano seria um artifício para poder continuar contando essas histórias sem dar B.O. De um jeito ou de outro, temos generosas evidências arqueológicas de que o culto a Thor era muito difundido e que fora bem duradouro. Já que o mais famoso amuleto dos nórdicos era o Martellum Junior, vale explicarmos qual é a história dessa poderosa arma. Normalmente o martelo, mas muitas vezes um porrete ou um machado. Junior, aquilo que esmaga, era um dos grandes tesouros dos Aesir, um presente que viera das forjas de Svartalfheim, o reino dos anões. Reza lenda que ele foi obtido a partir de uma aposta de ninguém menos do que Loki e que poucos poderiam empunhá-lo. Não exatamente por um encantamento, mas pelo fato de a arma ser extremamente pesada. Mesmo sendo poderosíssimo, Thor só era capaz de levantá-lo quando usava Megingard, um cinto que dobrava sua força, junto com manópolas de ferro chamadas Jargnepir, que ajudavam em seu manejo. Ah, detalhe interessante, o fator bumerangue do martelo é similar aos quadrinhos. Ele de fato retornava às mãos do seu dono. Inclusive, isso de lançar o martelo só funciona em razão de um defeito de fabricação da peça, o tamanho do cabo. Diferente dos martelos de guerra que eram usados em batalhas, sua haste era curta, o que dificultava o manejo, resultado de uma interferência direta de Loki. Ou seja, o martelo não decidia ser usuário a partir de merecimento, mas era uma arma adequada apenas para a força de Thor, que a carregava para todas as suas aventuras e disputas, em especial, aquelas nas quais luta contra gigantes. Falando em batalhas, a vida desse deus foi a recheada delas de ponta a ponta, ficando conhecido como o grande protetor de Asgard. A princípio, Thor nunca teria sofrido uma derrota, mas aqui entra uma controvérsia interessante. Como eu já disse, os registros dessas histórias são posteriores ao ápice do culto a essas entidades e foram profundamente influenciadas pelo cristianismo. Além disso, como costuma ser o caso, existem contradições entre as várias fontes, visto que essas histórias foram difundidas oralmente. No caso de Thor, a maior parte dessas contradições seria a respeito de seu destino. Afinal, é comum que as pessoas entendam como o maior inimigo de todos os tempos, a serpente de Midgard. É a serpente do mundo! O primeiro encontro entre os dois foi durante uma pescaria, na qual Thor teria tentado levantá-la e eles acabaram se interpelando. O segundo e último estaria apenas em uma profecia na qual eles se matariam durante o Ragnarok. Uma história presente na Eden prosa de Snorri. Entretanto, registros mais antigos do que Snorri parecem dizer que esse conflito aconteceria no passado de Thor e que ele teria saído vitorioso. E isso explicaria porque um dos títulos de Thor é Orms Eibani, o único destruidor da serpente. Existe grande possibilidade de que ambas as histórias sejam a mesma e que ele de fato teria dado o cabo da serpente de tal forma que a sua morte não está mais agendada. De um jeito ou de outro, Thor é uma figura enigmática que está cristalizada no imaginário coletivo e que, com ou sem a sua derradeira batalha, sobreviveu ao teste do tempo. Um caso interessante de um objeto de culto religioso que fora repaginado como super-herói. Nome profundamente popular no passado que se mantém por motivos muito diferentes até os dias de hoje encantando e divertindo muita gente. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. um gigantesco abraço e tchau, tchau.